Autolab em ação, Wesley Goise, essa é a terceira temporada do Intensivão Edição Especial, que aconteceu em maio. E, com certeza, você vai absorver agora o que ficou de melhor desse trabalho. Vem comigo nessas incríveis aulas que nós preparamos para você. Cristal piezoelétrico Pessoal, o cristal piezoelétrico tem uma função incrível no circuito. E você vai entender agora o cristal piezoelétrico. Bom, é um componente que gera um sinal de frequência invariável, bloc, para o processador a fim de mantê-lo funcionando. Este sinal gerado pelo cristal é sempre o mesmo independente da velocidade. Tensão de bateria e outros fatores que podem interferir no funcionamento do veículo. Fazendo uma analogia bem interessante, podemos comparar o cristal a um coração. O coração do processador, pois ele vai ficar excitando o mesmo para que não pare de funcionar. Este sinal é tão vital que sem ele a ECU para completamente. Este é o cristal que, com o osciloscópio, é capaz de visualizar o sinal de clock do cristal, que também é aplicado nos bicos injetores, nos eletroinjetores, que tem tecnologia piezoelétrico. Os bicos injetores piezoelétricos aplicados na linha diesel. Tá bom? Bom, temos dois tipos de diodo. O retificador e o zener possuem polaridade, anodo catodo, anodo positivo, catodo negativo. Testa-se com um multímetro. Ele é capaz de dar sentido à corrente elétrica. A corrente elétrica flui em um só sentido. Tá ok. O diodo retificador, já diz o nome, ele retifica a corrente alternada para a corrente contínua, como exemplo aplicado no alternador. Beleza? E o diodo zener, além de ser um dispositivo de retificação, ele também pode ser aplicado como retificador, ou pode ser aplicado como dispositivo de proteção no circuito. Beleza? Tá aí, ó. O diodo e o seu funcionamento. Olha o que o diodo retificador faz com a onda. Ele tira o pico negativo da senoide, deixando somente o pico positivo fluir no sentido da corrente elétrica. Aí está agora o exemplo do diodo zener sendo aplicado no circuito. O diodo zener, aplicado nas centrais eletrônicas, ele suporta picos de tensão e faz com que esses picos sejam estabilizados. Beleza? Aqui nós vamos ver como testar o diodo. Nós já vimos lá no começo os diodos e seus modelos, tá? E nós vamos agora ver um videozinho. Então é isso. Obrigado por nos assistir até aqui. Com certeza você aproveitou o máximo. E com isso eu quero te convidar a conhecer o nosso curso de eletrônica embarcada 2020, que está incrível e é o curso mais completo do mercado que nós trouxemos e preparamos para você. Então a Autolab te convida e te agradece até aqui. Te vejo no próximo episódio.